Passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.11.49.2013.24. Análise da proposta de alteração da data de aniversário tarifário contratual na empresa Ampla Energia e Serviços S.A. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Na verdade, esse item, então, como anunciado, ele trata da análise de uma eventual mudança da data do aniversário da empresa, de 15 de março para junho. Ele acabou passando por audiência, mas por um período muito curto. E nesse período foi editado o decreto que acaba influenciando de maneira relevante o processo tarifário das concessionárias. Então, eu, na verdade, vou retirar o processo de pauta, porque eu acho que ele não está com a instrução suficiente para a deliberação. E devo retomar na próxima reunião, não agora, o processo para reabrir a audiência pública com alguns elementos a mais para essa discussão. Então, não vamos deliberar hoje, devemos reabrir a audiência para deliberar numa outra oportunidade a questão da possível mudança da data. Então, o processo também fica retirado de pauta. Obrigado. Obrigado.